Fala, galera! Sou o professor Bruno, professor de Filosofia do ExplicaEi. Estamos aqui no EXP Resolve para a resolução de mais uma questão. A questão que nós iremos resolver agora é a questão do Enem 2019. Vejam só. Essa questão, ela nos diz o seguinte. A lenda diz que, em um belo dia em sol arado, Newton estava relaxando sobre a macieira. Pássaros gojeavam em suas orelhas. Havia uma brisa gentil. Ele cochilou por alguns minutos. De repente, uma maçã caiu sobre a sua cabeça e ele acordou com um susto. Olhou para cima. Com certeza, um pássaro ou um esquilo derrubou a maçã da árvore, supôs. Mas não havia pássaros ou esquilos na árvore por perto. Ele, então, pensou. Apenas alguns minutos antes, a maçã estava pendurada na árvore. Nenhuma força externa fez ela cair. Deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a terra. Lenta e gradativamente, ele ia estabelecendo as suas leis. Vamos lá. Então, olha o que o texto nos diz. Ele vem na perspectiva de causalidade. Quer dizer que ele se baseia em uma relação de causa e efeito. Ou seja, para que tenhamos um efeito, é necessário, anteriormente, que haja uma causa. E essa perspectiva, olha o que ele diz. Apenas alguns minutos antes, a maçã estava pendurada na árvore. Nenhuma força externa fez ela cair. Deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a terra. É como se houvesse algo que as atraísse. Essa é a relação dele. Em contraponto a uma interpretação idealizada, o texto aponta para a seguinte dimensão fundamental da ciência moderna. Letra A. Falsificação das teses. Galera, quem trabalha com essa perspectiva de falsiabilidade das teses não é o Newton, mas sim o Karl Puppert. O Puppert que fala sobre a questão da falsiabilidade. Portanto, nós já sabemos que não é a letra A. A letra B diz negação da observação. Mas, espera lá. Se ele está se contrapondo a uma interpretação idealizada, se ele se baseou exatamente na observação da maçã que caíra em sua cabeça, então não há negação. Portanto, já descartamos a letra B. A letra C diz proposição de hipóteses. Há uma proposição de hipóteses? Ah, sim. Ela estava fixa, agora caiu e foi, ó, atraída para a terra. Então, já temos a assertiva. Letra D. Contemplação da natureza. Se é um contraponto a interpretação idealizada, então não há uma contemplação, mas sim uma análise, uma observação pormenorizada. Então, não há essa contemplação. Letra E. Universalização de conclusões. Isso é a idealização de valores, de interpretações. E o Newton, ele se baseia exatamente numa observação direta e na formulação de proposições a partir de uma relação de causa e efeito. Portanto, não há essa universalização. Beleza, galera? Ficamos por aqui e até a próxima resolução de questão do EXP Resolve. E aí E aí E aí E aí